Eu lembro quando era criança Brincando na beira do rio Deixando o tempo passar Ou passando o tempo Era o meu desafio Esse rio é minha rua Minitua, Mururé Piso no peito da lua Deito no chão da maré Esse rio é minha rua Minitua, Mururé Eu quero continuar! Minitua, Mururé carreira solo. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501